Fala galera linda do canal Rolo K7, hoje vamos gravar um vídeo falando de um ator que eu acredito que é o ator que vocês mais gostam na internet. Já viralizou muito o vídeo dele como uma boa pessoa, como um bom samaritano, que anda de transporte público, que conversa com fãs, que é um cara extremamente carismático. Mas antes disso, uma dica, temos no Facebook a página da Rolo K7 e temos um grupo de discussão e dicas também no Facebook, então participam do grupo, entrem lá para indicar filmes e para receber um monte de dicas também, então fica a dica. E dessa vez o ator escolhido é o grande ator Keanu Reeves e vamos falar dos três melhores filmes de Keanu Reeves, bora para o vídeo. O primeiro filme a ser escolhido é o filme Constantine de 2005, é um thriller de terror e fantasia muito bem dirigido por Francis Lawrence. E o filme traz o Keanu Reeves como John Constantine e o Keanu Reeves é um cara que vai ajudar uma mulher interpretada por Rachel Weisz, que também está no elenco, maravilhosa. E ela quer descobrir o assassinato da irmã dela, então ela vai pegar esse cara que é um ocultista exorcista para ajudá-la e eles vão entrar aí no inferno para lutar contra demônios e todas as espécies de bicho das trevas. Então o filme realmente é um filme bem legal, o clima dele é muito bom e o elenco também é maravilhoso. O Shara Wolf, novinho lá no filme, Digimon Ronson no filme, Tilda Sweeton, Rachel Weisz e Keanu Reeves é um elenco realmente formidável. E um filme que fez muito sucesso de bilheteria, rendeu mais de 230 milhões na época e foi um grande sucesso. O filme Constantine, fazendo também uma revolução ali um pouco nesse gênero de ocultismo, exorcismo e falando de demônios e vampiros, é um filme realmente formidável, vale o play, Constantine. E o Keanu Reeves fez um outro filme com uma temática bem parecida, que é o filme O Advogado do Diabo. O Advogado do Diabo é um filme realmente maravilhoso e além do Keanu Reeves, temos o Al Patino também no elenco, olha que elenco foda. O Keanu Reeves é um advogado bem sucedido, mas ainda não com tanto glamour quanto queria. Ele não perde um caso, nunca perdeu um caso e ele está indo muito bem até receber a proposta para trabalhar com o magnata da advocacia, e na qual ele vai aceitar, pois as cifras dessa proposta são maravilhosas. E aí ele também vai começar a ganhar os casos, mas aí as coisas vão acontecendo de uma maneira diferente. Tem muito por trás daquele cara misterioso, interpretado por Al Patino, que pega e convida ele para trabalhar. Então esse cara vai mostrando as faces dele durante o filme, e o personagem do Keanu Reeves vai ter que lutar contra muita coisa ali. O Advogado do Diabo é sensacional, um detalhe importante é a trilha sonora, Rolling Stones está na trilha sonora ali muito bem. O plot twist do fim desse filme é maravilhoso. O Advogado do Diabo é um marco na carreira tanto do Keanu Reeves, quanto também na carreira do Al Patino. Esse filme é um dos melhores filmes com essa temática. E esse filme é um filme um pouco mais antigo, ele é de 1997. O Taylor Hackford é o diretor desse filme, e o filme também traz no elenco a Charlize Theron, que não pode ser esquecida, porque ela está sensacional, genial nesse filme. Ela começa a vivenciar ali experiências demoníacas, quando ela muda de casa para ir morar na grande metrópole, que é Nova York, com o seu esposo, que é o Advogado, interpretado por Keanu Reeves. Ela começa a sentir saudades da casa antiga dela, e naquela casa nova ela começa a ter aparições de demônios, e a coisa começa a ficar muito louca. E também ela sente saudade do seu marido, que está muito compenetrado no trabalho. E o filme vai se criando um thriller de terror muito interessante, bem ali nas pegadas de O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski também, que é um grande cineasta. Então o filme realmente vale muito o play. E a primeiríssima posição é um que todos vocês provavelmente já esperam que esteja nessa lista, mas não teve como deixar, eu reassisti para ver se teria como deixar ele de fora, para não ser tão óbvio. Mas o filme realmente é uma obra-prima, estamos falando da direção de Lana Watkowsky, com Lily Watkowsky. As irmãs Watkowsky faz o filme Matrix, e o filme realmente é um marco. Vocês sabem que Thomas Anderson é o personagem de Keanu Reeves, que depois se torna Neil. O filme tem ali dois tempos, às vezes ele não sabe se ele está sonhando ou ele está acordado, porque tem a Matrix, que é um lugar diferenciado, e tem o que ele acha que é o mundo real, mas o mundo real, na verdade, foi devastado, e o que sobra é uma Matrix, uma ilusão do mundo real feita por computador. E o Neil, ele é um cara que mexe com computação ali, e ele é encontrado por alguns hackers também desse meio da Matrix, que vão defender ele porque ele é o escolhido, então ele, por ser o escolhido, vai sofrer várias aventuras. Tem a personagem da Trinity, que é muito bom, tem o personagem do Morpheus, Lawrence Fishburne entrega a melhor performance dele, até hoje, vista no cinema. Os personagens realmente são muito interessantes do filme Matrix, e as cenas que você vai ver de ação e de ficção, dele desviando de bala, coisas que teriam tudo para ser toscas, ou serem chatas demais, elas são boas até hoje. Se você assistir hoje, você não vai ver aqueles efeitos visuais, como efeitos visuais ruins. Você ainda vai admirar aqueles efeitos. E o contestamento de crítica social também é muito grande. As irmãs Watkowsky, elas têm esse lado de crítica social, sempre tiveram, tanto é que compararam o lance das pílulas que tem no filme com a realidade de hoje, e ela mandou um foco ali, e ela mostrou que o que ela quis passar no filme é algo diferente, tanto que o filme tem a trilha final de Rage Against the Machine, então o filme realmente é brilhante, da primeira cena, que já é uma puta cena de ação, a trilha sonora do final, que realmente é maravilhoso. Matrix é um marco na carreira do Keanu Reeves, eu acho que o Keanu Reeves, tudo o que tinha para fazer na vida, foi ali em Matrix, e ele tem outros e outros filmes grandes, talvez terá a parte 2, mas esse realmente foi o marco. Obrigado por essa pérola. Valeu! Obrigado! Obrigado!